Gente, o Flip Jack disse que tem alguma coisa estranha lá no céu, e eu não tô entendendo, é nada, porque eu já destruí o sol assustador, eu já destruí a lua assustadora, e agora o que que tem mais de estranho no céu? Pipoca, você tem alguma ideia do que que tem no céu? Ah, eu não faço a mínima ideia, eu acho que eu vou dar uma olhada, porque eu não sei, Flip Jack, o que que tá no céu? Ah, o Flip Jack não sabe, né? O Flip Jack não sabe de nada. Ai, 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 esse Flip Jack é doido, mas, olha, vamos lá, dá uma olhada no que tem nesse céu assustador, porque já derrotei a lua, já derrotei o sol, e agora, o que mais que vai ter? Mentira, 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 caraca, não, gente, vocês estão vendo isso, credo, isso daqui é a estrela assustadora, ah, não, 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 sua estrela, ai, sua estrela, Sai daqui, sai daqui, essa estrela, ah, não, não, isso não vai ficar assim, ah, estrela, vem aqui, ai, caramba, vem, vem aqui, ai, 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 essa estrela do mal, apareceu agora no meu mundo, Ai, primeiro lua, depois sol, agora, e a estrela do mal, ah, não, 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 eu não vou aceitar isso, mas antes de começar essa aventura, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, E ativando o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas, e Flapjack, você viu aquilo, é a estrela do mal no Minecraft, ela é muito, muito estranha, ai, 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 eu quero muito acabar com ela, Mas, ai, 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 galerinha, eu tô com medo, ai, caramba, olha, me segue no Instagram também, que tá aí na descrição, e tá aparecendo aí na telinha, Pix Oficial, com dois L's no canal, pra ficar por dentro de todas as atualizações do canal, e agora, Flapjack, você viu aquilo? É a lua, é o sol, é a lua, sol, não sei, é a estrela assustadora, Flapjack, uhum, é, você viu? Caramba, ela é muito assustadora, ela é amarela, só que a diferença, é que quando vinha a lua assustadora e o sol assustador, Um monte de monstro apareceu no meu mundo, só que agora não tem nenhum monstro, ainda bem, a gente só vai... Ai, que isso? Ai, que? Gente, nossa, não fechou, que susto, ai, sai daqui, tem umas aranhas estranhas no chão, Parece as aranhas do espaço, e tem um monstro gigante, olha essas aranhas que estranhas, elas pulam, Elas acabaram de ter um pulão gigante ali, ai, que nojo, ai, eu odeio aranha, nossa, isso é muito louco, Mas, eu acho que eu tenho a solução, e a solução tá no nosso esconderijo secreto, só que pra entrar lá, Eu vou ter que desviar desses monstros, ai, 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 você sabe como tá nada acontecendo na vila dos villages? Porque da última vez, a lua veio, e a vila foi desimada, foi desimada, foi, nossa, virou, nossa, virou fogo ali, A liva, tô todo confuso, eu não tô conseguindo falar nada, mas então, da última vez que aconteceu alguma coisa assim, A vila dos villages, pegou fogo, sim, a aldeia aqui pegou fogo, mas, ah, eu acho que, hum, ah, os aldeões estão de boas, É, aldeões, vocês notaram uma estrela assustadora gigante no céu? E vocês não vão fazer nada? É, não, eles disseram que não, então, já que não tá acontecendo nada aqui, eles estão de boa, Vamos voltar pra nossa casa, porque agora a gente precisa resolver o nosso problema, que é derrotar aqueles... Ai, caramba, a pipoca tá sozinha lá, e o flipjack também, nossa, eu não devia ter deixado ele sozinho, né? Ai, 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 aqueles monstros tão à solta, e a gente precisa acabar com eles, pixel, você é muito louco, caramba, mas eu não pensei... Ai, volta, volta, ai, os aldeões estão de boa, ainda bem, já é um problema a menos pra gente lidar, Agora a gente só precisa ajudar os nossos amigos e a gente, né, porque eles vão acabar com a nossa casa Beleza, vamos tentar dar a volta aqui, e bora despistar, pera, primeiro tem que ver quais monstros que estão aqui, ó Deixa eu pegar meu binóculo, vamos lá, ó, tem aqui um monstrão corcunda muito doido, tem umas aranhas que a gente já viu E tem uns monstros amarelos que parecem estrelas, eu acho que são estrelas do mal, sei lá, monstros que... É um pedaço de estrela, eu não sei, não faço a mínima ideia, olha essa estrela assustadora, saia daqui! Ah, vou pegar você, você vai ver, se eu arranjar um avião, ah, eu vou aí, hein? Ai, caramba, vamos lá, vamos lá, eu não posso me estressar com essa estrela, ah, vem aqui, estrela, ah, eu vou acabar com você, vem aqui! Pixel, pixel, você controla, você tem que pegar os itens aqui no... Ah, vem aqui, estrela! Não, 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 pixel, não, 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 pixel! Ah, pera, eu não consigo me controlar, galinha, eu tenho que destruir essa estrela, e você tá... Ah, é? Sai daqui, grandão, você acha que vai me derrotar? Eu não... É, eu acho que ele me derrotou, porque eu achei que eu era mais forte, mas eu não sou mais forte que eles! Ai, 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 pixel, presta atenção! Ah, agora vai, agora vai, agora vai, não, não, vai! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não... Ah, não, ah, não, esses monstros aqui... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu desisto! Ah, pera, já sei, vou... Ah, ele tá pulando! Caraca, que susto! Vem aqui, aranha, vem aqui! Ah, é? Ah, não dá, não dá, é, não dá pra derrotar eles assim. A gente vai ter que usar mesmo os itens de esconder de secreto. Eu tô, é, doido aqui, tentando derrotar esses monstros na mão. Tá bom, tá bom, vamos respirar fundo, se desestressar e acabar com esses monstros, vamos lá. Hum, pula aqui e deixa eles verem. Isso! Boa, pixel, corre, 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 pixel, corre, pixel! Corre, vambora, vambora, aqui, vai, 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 corre, 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 vai, vai, aí, tamo chegando. Ah, que susto, Lula! A Lula me assustou aqui. Aí, beleza, agora a gente tá no esconder de secreto, vamos ver. Tem uma armadura aqui, parece legal essa armadura. Nossa, ela dá dois coraçõezinhos a mais. Tem uma... O que que é isso? Caraca, é uma arma super legal! Beleza, vamos usar essa arma. Essa espada aqui. E beleza, a gente tá preparado com tudo aqui pra derrotar esses monstros malvados do espaço que vieram da estrela do mal. Eu vou acabar com vocês, vocês vão ver. Ah, vocês vão ver. Mas antes, peraí, Flapjack... Flapjack, você viu aquilo? É um monte de monstros que tá afim de me ajudar? Não. Flapjack, por que você não quer me ajudar? Ah, já sei. Já que eles são do espaço, Vamos tentar fazer uma mensagem de paz pra eles. Porque vai... Como eles são alienígenas, pode ser que eles nem saibam que eu sou do bem. Eles tão achando que eu sou do mal. Então, vamos escrever uma mensagem aqui, pedindo paz pra eles. Porque vai saber que eles não querem só conversar e a gente tá aí batendo neles, brigando com eles, sendo que eles só querem ser os nossos amigos. Vamos lá, pega um P, aqui um P, aqui um P, aqui um A, um A aqui... Eita, pera, 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 calma, calma, calma que isso daqui vai virar um A. Ah, aqui, isso daqui é um A. Óbvio que isso daqui é um A. A gente pede paz pra eles. P, agora eu usei aqui, assim. Agora sim. Nossa, tá lindo demais esse negócio. O Pixel sabe muito desenhar. Beleza. Escrever no Minecraft é muito difícil, vocês não tem noção. Paz. Vamos lá. Mensagem de paz aqui. Agora eu vou colocar uns pontinhos assim. Aê. Beleza. Agora aqui assim. Aqui, assim, assim. Uhum. Beleza. Beleza. E? Ah, é. Beleza. Mensagem de paz com alguns pontinhos. Colorido aqui. Nossa, que colorido, que bonitinho. Aqui é a terra. Olha, nossa. Beleza, vamos ver se eles querem paz. Vamos botar pra entrar nesse negócio. Porque eu tô com pressa. Tô com pressa. Pipoca, vocês viram aqueles monstros? Sim. Olha, eu vou tentar pedir paz pra eles. Se eles aceitarem esse tratado de paz, vamos ver se eles não vão querer derrotar, né? Então, bora lá. Eu já tentei isso e não deu certo. Eu já tentei isso fazer com alguns monstros e isso, só que não deu muito certo, não. Vamos tentar ver se isso daqui vai dar certo com esses monstros acessadores. Beleza. Paz. Vai. Vai. Tá todo colorido. Olha, eu pintei todo colorido. Todo bonitinho. Se eles não aceitarem. Olha aí, olha aí. Foi. Beleza. Foi. Pipoca, tô indo. Eu vou pedir paz pra eles. Porque eles têm que aceitar. Eles têm que aceitar. Monstros, eu tenho aqui um tratado de paz. Vocês aceitam um tratado de paz? Não. 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 Eles não vão aceitar. Eles não querem aceitar. Ah, então... Toma essa! Ah! Ih, toma essa! Toma essa! Ele voou! Caraca, que legal! Que legal! Eu adorei essa arminha! Voa, monstro! Sai! Sai! Você também! Ah, é? Você também! Ah! Isso! Você também! Você grandão! Tchau! Ah! Vocês não querem paz? Então, eu vou acabar com vocês. Você tá no mal? Ah! Você é um pedaço do sol? Do sol, não. Da estrela? Então, toma essa! Ah! Ah! Beleza! Aqui também! Você também! Ah! Você também! Isso! Sai voando, sai voando! Sai voando, seus monstros do mal! Isso! Aqui! Vai! Tchau! Ah! Beleza! Aqui! Aqui! E acabou! Acabou! Eu derrotei todos! Caramba! Agora o sol! Ah! O sol não é estrela! Vai estrela, tchau! Estrela, sai daqui! Estrela, sai daqui! Ah! Eu acho que ela não vai embora, não! Ai, ai! Mas, galerinha, eu acho que a nossa aventura ficou por aqui! Se vocês gostaram dessa aventura, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! A gente conseguiu derrotar esses monstros do mal que vieram da estrela do mal! Ai, ai! Até a próxima e fui!